MÚSICA É, nós ouve mesmo Alô, 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 alô Brasil, alô, alô Vamos abrir, vamos abrir aqui O programa ao vivo é assim Quem sabe faz ao vivo Olha aí, meu O microfone tá legal, gente? Eu não tô me ouvindo Tá, tá legal, eu tô escutando bem Não sei, eu acho que As pessoas, elas mexem aqui no No receiver Aqui, aí faz um tipo De configuração um pouco Um tanto quanto diferente Bom, enfim, estamos aqui Ao vivo pra todo o Brasil Com Pânico Tudo bem, Boleta? Acabei de tomar um banho que a lazarenta Traz água pro estúdio E entornou em você? Nada Ela não sabe lidar com o copo Pariu, viu, meu Ela molhou você inteiro, Bola Bola mijou, é a idade Ela tá tremendo Deixa eu ver Nossa, não, vem Bola mijou na calça, velho É que eu te enxugue, bola Caroca, viu Nossa, filha de uma cadela Porra, rapaz, velho Você não me derrubou também Você nem chegou Todo dia, gente Todo dia Vai trazer essas bolsas pra cá Fé, chocolate, café Derruba tudo Vocês são muito legais Vocês são Tá achando que é o refeitório, né, meu Tá, vai te catar Foi um acidente, tá bom Tá, vai para o acidente lá fora Vai, meu Ó a arara Toma banho Mexa o saco também Que pariu, velho Tá na fauna Vamos lá Palavras de otimismo Com o bebê chegando Palavras de otimismo Com o gordinho mijante Esse é o famoso Desenvolvimento Eu faço você por acaso Fico me medicando E vem aqui E derruba a água Não é pra trazer comida pro estúdio Nem bebida Faz, é, Gortinha Porra Já joga em mim Joga em você, meu Vai tomar banho Não vou falar porra nenhuma Ai, Pinho Fé Quem você convidou, convida Olá, se mija Muito bem Hoje teremos a presença De Juliana Barone E Eduardo Moreira É um casal sensacional Ela é uma atriz de sucesso Tá certo Fui até Paquita Tá certo Fez malhação É uma loira sensacional E ele foi o primeiro brasileiro Condecorado pela Rainha Elizabeth Já veio aqui Desculpa Ele é o Encantadores de Vida Lembra aquele lance Fez o livro, é verdade Do cavalo e tal Ah, ele? Sim, senhora Ele já veio, eu gostei dele Ele é muito legal E ele também está com um espetáculo Ele escreveu um espetáculo Onde a esposa protagoniza Que é a Branca de Neve Zangado Um espetáculo infantil muito bacana Boa 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 Tá bom Tá bom Tá bom Vamos nessa Vamos nessa Vamos lá Vai mesmo Tem uma piada aí, Rabi Tem o Robert Que é atrasado Tem uma piada aí, Rabi Tem, tem Você tem a piada O Robert O Robert tem Peraí, peraí Deixa eu apresentar o Robert Em primeiro lugar A piada é podre É o Leandro Copete Leandro Copete Leandro Copete Leandro Copete 36 anos Desempregado Desempregado Ganha dinheiro Tatuando as garotas Do Itatinga Que que é o Garotas do Itatinga? Ô louco, mano PQP do Céu Aberto De Gampinas, pô Ah, o Chuteiro Tá ligado, mano Tá ligado Você dá uma tatuada nas mina? A gente põe um risquinho nas meninas Qual é a tatuagem que elas mais gostam? Borboletinha Ah, borboletinha, porra Borboletinha, beleza A piada dá pra contar Na rádio É, dá pra improvisar Não, dá pra improvisar É, não dá Eu sou radialista também, pô Não puseram aí, né Eu sou radialista também Calma, não Tá desempregado Radialista Radialista E desempregado Dá quase na mesma coisa É, hoje em dia Tudo gordo Mas vamos lá, Leandro Qual que é a piada? Porra, sério mesmo? Ah, então não, menino Vai sair baixaria ali Não é baixaria Um cara que dá uma tatuada nas tchutas Não deve sair coisa boa Mas vamos lá Beleza, a menina pediu pro pai Pô, pai, quero ir pro... Quero ir pro cinema com meu namorado Tá certo Aí o pai perguntou Falou, pô, não vou deixar não Não, pai, bravo Quero ir, quer Não, não Não vou deixar não Tá bom, você vai Mas tem que ir Fazer uma touca Entendeu? Puta calma Tô improvisando Aí beleza Falou, não, não Não vai Ô, pai Pô, pelo amor de Deus Sou sua filha Não, não vai não A voz da mina Vai, mano Vai logo O tempo é dinheiro Isso é mesmo Aí beleza Não, não vai, não vai, não vai Tá bom, pai Vou fazer Começou a fazer Falei, pô, o quê? Que godo de esgoto é esse? Aí ela falou assim O pai falou Porra, por que você acha que eu prestei o carro pro seu irmão hoje de manhã? Nossa Que piada é essa? É que vocês não dão pra acreditar que ele Eu entendi Vocês tem que entender Eu entendi, é Não é bem feia Não é engraçado? Não, é feia Não, é feia O Rabino entendeu Melhor não contar Eu comecei a viajar no meio da piada É, não dá Eu tô no meio sem saber o que vai acontecer com a minha vida Desculpa, não tem nada a ver com você Pô, tá todo mundo assim Não se preocupe, não Gil, são mão de pilão O Rabino Lá no espaço Pensativa Tá de brincadeira, né? Bom, está no Alpânico Eu tô com o fone, por que beleza? Do you remember? Fake, brother Tá ruim aí, bola Aumentei o máximo que eu for E agora, você melhorou Pera aí Melhorou a bola? Não Melhorou? Melhorou? Tá bom Melhorou? Veja assim que tá bom Tá bom assim? Tá ótimo E agora, melhorou? Aí sim, hein Aí, gordinho Obrigado Muito bem, estamos ao vivo pra todo o Brasil Pela Rede Jovem Pan A maior rede de rádios do Brasil com pânico Hoje eu tô aqui na parada Hoje sim, hein? Comandando Não, estamos aqui comandando não, ó Tocando a bagaça porque, né? Acontece, né? Eu vou deu cagarré Deu uma cagarré Assim, né? A gente dá onda Ai, horror, gente Deu aquela diverticulite Delírio intestinal É diverticulite ou é patocolite? É patocolite Patocolite Pra açucarzinho Muito bem, muito bem Vamos ao que interessa Hoje, recebendo aqui Essa atriz fantástica Que beleza Que deve ter não sei quantos anos de carreira Ela vai dizer já já Casada com esse ser fantástico Nossa senhora Jesus Tomador de cavalos Toma é Um encantador de cavalos Outra Se o cara encanta o cavalos Agora, você imagina o resto Uma potreca Uma vaquinha popotol Juliana Barone e Eduardo Moreira Êêê, linda! Gente, é muito divertido isso aqui Uma bagunça Não é isso aí Esse tem um nome, Juliana Isso tem um nome Isso se chama rádio Ah, é Rádio Como diria meu amigo Daniel Zuckerman É um barzinho radiofone É um barzinho Só falta botar uma máquina de chope aqui Eu suplico A diretoria desta emissora Colocar uma maquininha de chope Não, máquina de chope E uma churrasqueira Atenção Hoje existem vários produtores Várias empresas Que trabalham Botar uma chopeira aqui Não, podia mandar um pata negra pra nós Um presunto ibérico Por favor, gente, produtores pata negros Presunto ibérico, aquele presunto Que o porco, ele é alimentado com maçã e nozes Apenas Que é o porco negro É o porco negro Você gosta? 100 gramas do presunto é tipo 80 reais, 5, 3 fatias A entrevista tá boa com eles Bom, calma É que é a hora do almoço Você de casa, já sabe Tudo bom, Juliana? Tudo bom, feliz de estar aqui Beleza, cara Tudo bom, Eduardo? Tudo jovem Também eles estão com o espetáculo Branca de Neve e Zangado O espetáculo que seu marido escreveu? Escreveu Um dia cheguei em casa e falei Dudu, acho que eu tô pensando em fazer uma peça infantil Ele falou Eu escrevo uma peça pra você Olha só E escreveu E era boa Caraca E aí a gente resolveu produzir Por que esse filme? Pra você não se envolver com outro diretor? Pode ser, sabia? Eu não tinha pensado nisso Ele vai atuar também na peça, né? Só faltava essa Não dá ideia não, hein? Senão ele vai, né? Vai ser o protagonista Ser uma Branca de Neve e Zangada é mais difícil Mas nos outros contos de fadas dá pra... Podia ser o Caçador, né? Boa Mas Branca de Neve, ela já está tipo... Não é Disney? Não sei, eu não entendo Direitos autorais Na verdade, tem essa história dela ser dos irmãos Grimm Mas ela é anterior, né? Antigamente, Cinderela, Branca de Neve, A Gata Borralheira Todos eles têm uma origem meio que comum Dos mesmos contos que eram feitos Era popular, europeu Mas isso a gente tá falando de 1500, 1600 Ah, então já caiu, não tem mais direito Ninguém tem direito Não, e eram contos adultos Não no sentido de sacanagem Mas no sentido de serem super, assim Agressivos, pesados Violentos É, porra É maçã com veneno, velho É, essa é a parte Arrancar o coração da princesa Coisa fina Antigamente Chega no Ocean Upon a Time, isso, né? Como ela é uma Branca de Neve, é violenta, né? Bem violenta E aí os irmãos Grimm começaram Fizeram a adaptação deles E começaram a perceber que os pais contavam aquele conto Que era um conto pra adultos Pras crianças dormirem E as crianças gostavam E aí a Disney veio, fez lá no começo do século passado Lá, 1900, não sei quando, 30, alguma coisa Fez a versão da Disney Que foi quando realmente fez aquele negócio pras crianças, etc Ele envelopou, né? No padrão Disney Sete anões, essas ondas aí, provavelmente Mas a nossa Branca de Neve é uma releitura que o Dudu escreveu Que não tem nada a ver com a Disney A minha Branca de Neve é divertida, é atrapalhada E só tem um anão também, né? Só tem um anão, quer contar por quê? E essa é uma parte engraçada da peça Que é até uma piada que o pessoal Tava na dúvida se ia colocar ou não ia colocar E colocou um dos maiores sucessos da peça Quando ele explica porque que é um anão só Na verdade a gente só tinha um anão Pra fazer a peça Então... Que é o talento de Giovanni Venturini Não, 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 não Eu tenho que falar com a gente, nós conhecemos uns 20, meu Espera aí, eu como conheço o Eduardo Eduardo, ele é empreendedor Lógico E como fazer espetáculo no Brasil é uma coisa difícil Ele, porra, pra que que eu vou dar pra sempre com a sete anão? Dá só pra um É verdade ou mentira? Mas você tem um ponto É lógico E o nosso é o mais talentoso do Brasil Giovanni canta, dança, sapateiro Você pegou sete anões e escolheu o melhor Ah, escolheu o melhor Maravilhoso E aí a gente botou o zangado, né, cara? Porque a gente tinha que ter uma história pra só ter um Não é um anão da Record, né? O anão da Record Mas acabou de sair do SBT Junto comigo É um anão com contrato E aí a história é que os outros ficaram de saco cheio do mau humor dele Foram embora da casa, abandonaram ele E na hora que ele começa a contar por que que os anões foram embora E como é que eles eram Aí ele fala, não, porque o A Tim era um pão Pocondríaco, maluco O Feliz ria quando dava topada na mesa Aí quando chega na hora do Dunga, ele fala o seguinte E o Dunga, esse pelo menos ficava quieto o dia inteiro Ficou assim depois da Copa Aí a galera, Valdeleiro E os pais amam essas piadas É uma peça pros pais e pros filhos também Entendi, porque geralmente o que acontece Nós como pais, né Temos seríssimos problemas Lógico, acho que a grande onda é a gente curtir Ver o nosso filho curtindo Isso Mas tem umas peças infantis Eu até brinco nas minhas redes sociais Que a minha filha tá fazendo umas coisas andando de carrossel As coisas que, porra, você jamais faria Aí você fala, nossa, que mico que eu tô fazendo aqui Mas eu acho que se você sacou esse lance de agradar os dois lados O Shrek começou com isso É, o Shrek é o grande divisor de águas Verdade mesmo E o roteiro tem piada Tem piada exatamente pra adulto e pra criança Bom, até dia 12 de março, sábados e domingos Às 3 da tarde no Teatro Freicaneca Boa Em São Paulo, tá certo? Freicaneca Se você quiser comprar o seu ingresso Tenho aqui o telefone que é 113472-2229 Ou no ingressorapido.com.br Hoje é muito prático Você baixa o aplicativo Vai lá, coloca lá Branca de Neve Exangado Teatro Freicaneca Que você vai comprar seu ingresso Exatamente Neste momento Você pode comprar Clica aí E nós vamos fazer no carnaval também O espetáculo No sábado e no domingo A preço popular Todo mundo paga meia no carnaval A ideia do Dudu O Dudu é muito fofo O Dudu não é besta não O Dudu tá impossível O Dudu não é besta não O Dudu O cara encanta cavalo O Dudu ele encanta Bingo tá valendo É isso aí É isso né O Dudu Você é um cara que escreveu Você tem um best seller Você tem aqui o seu currículo Rainha Elizabeth Segundo já participou Você tem uma coisa maravilhosa Eu queria saber como é que você chavecou essa mulher Aliás eu acho que eu mudo a pergunta Ele era o que? Como é que foi o chaveco do mega empresário Que e como ele te conquistou? Olha Tô nessa fase que ela aprendeu um pouco 50 tons de cinza Tipo helicóptero Como é que foi? Exatamente Chicote Foi quase isso Uma amiga em comum apresentou a gente Juliana Silveira Falou Eu tenho cara pra te apresentar Ah não é a Floribela? É a Floribela É a Floribela Que lúdico Ele é fantástico É meu núcleo é lúdico Paquita Floribela Encantador de cavalo Rainha Elizabeth Você vê que a gente conhece muito a gente Você não veio pro mundo real até hoje Até hoje Sua amiga tá chucha Eu sou no mundo da fantasia Eu conheci o Silvio Santos Quer dizer Eu sou uma privilegiada Você conheci você Você fez o que? Qual novela você fez? Eu fiquei procurando o Silvio aqui Juliana Qual novela você fez? Eu fiz cúmplice de um resgate Silvio Na sua emissora Com a Larissa Manoela Maisa não E ele agora tá mais velha Deixa ela contada a Floribela É um sucesso Bom, aí como foi? Vou responder a pergunta dele Muito obrigado Ele me ligou um dia Aí a Juliana Silveira falou assim Ó, que tá aqui o telefone da Juliana Baroni Você se vira Foi assim Foi assim Aí ele me ligou Com cara de pau Cara de pau Me ligou Oi, tudo bem Poxa, eu tô Eu sou de São Paulo Mas eu tô no Rio Vamos jantar Foi quase Vamos jantar Me levou pra jantar Na primeira semana Eu falei Eu não posso Não, peraí Calma Não quise jantar de jeito nenhum Esse cara do mercado financeiro Vai querer tirar onda pra cima de mim? Não Aí eu falei Ah, eu não posso Tô muito ocupada Não tinha nada pra fazer Nada Aí eu joguei também Aliás, quem for chavecar atriz A maior desculpa é o seguinte Tenho leitura De uma peça Nunca acredite nessa história de leitura É a mais usada Aí eu tinha leitura Carioca, olha onde ela foi pesquisar Rapidinho Igual os solteiros aqui do Pânico Eu quero fazer aqui uma denúncia Que os caras levam as mulheres pra casa Aí dá duas da manhã Os caras chamam o Uber pra mim ir embora E é Uber Bull, viu? Aí diz o seguinte É que eu vou acordar assim pra gravar A gente pega de Uber Black e volta de Uber Bull Nossa senhora A gente é muita gente Você mora na Zona Leste Ela vai passando em todas as estações Em Uber Black não Mas continuando a história Eu quero saber Na semana seguinte Ele ligou de novo Mas você olhou no Google Olhei E ele deu uma É É E a história é engraçada Eu não sabia quem era a Juliana Ele fala isso pra todo mundo Você acredita? Mas pior que é verdade É esnobre Ele fala Faz parte da tática do homem Da outra tática É Pior que faz mesmo Mas eu não sei Ele tomou o balão da Juliana Paz Falando a mesma coisa Não sei o que Aí eu fui jantar com ele Na semana seguinte Falei, ah interessante Mas ele chegou lá de terno e gravata Porque ele tem vários personagens Fetiche Ah, ele tem personagens Tem vários personagens Tem uns que pode dizer E os que não tem Ele usa calvete Tem uns que eu não posso confessar aqui Eita 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 Aí eu fui jantar com muito dele É Aí no primeiro encontro Calma, terno e gravata Restaurante chique Terno e gravata chique Vinho bom Nossa senhora Abriu a porta do carro pra mim Falei, opa, isso é outra categoria É que o carro era novo O carro era novo Era emprestado Era do pai dele Verdade É emprestado Aí nós fomos jantar Saímos assim Umas quatro semanas pra jantar Sempre que ele tava no Rio Mas não rolou um pega na primeira? Na primeira não Valorizou o passo Valorizou Eu gostei disso Mas eu também não cheguei Você não chegou Não, não chegou Eu gostei Adorei Não é frouxo não Eu gostei Romântico Eu falei respeitador Respeitador Olha só O Eduardo O Eduardo Deixa bem claro O Eduardo Ele é um empresário E todo empresário Ele é um estrategista É Não dá ponto sem nós Exato Não é estratégia Na primeira não Não precisa ter Pra que ansiedade? Não precisa Mas aí tem um cavalo no meio Depois de quatro encontros Um dia ele falou assim Eu queria que você visse Uma doma de cavalo Você quer visse? Putz Já vi né? Tá querendo te domar Levou pra fazenda Um horóscopo chinês Né? Música bonita Nunca ninguém tinha me domado A música A música no restaurante Rodando assim Aí gente Aí eu fui Ver uma doma Eu me encantei por ele Me apaixonei loucamente Porque ele me domou Naquele momento Olha Nossa primeira entrevista Já foi tirando o terno Moleque Moleque piranha Agora foi assim Mas calma Não acabou aí Gente isso aqui é muito animado Muito remédio Não é animado não Não é animado Não é que bateu o MD agora O MD bateu agora Ele tomou na festa Ontem mas bateu agora Tá maravilhoso Vai lá Mas aí depois da doma de cavalo Que eu já estava Completamente apaixonada Aí ele falou assim Calma Beijou antes já Aí ele falou assim Aí ele falou assim Eu não tiro férias Há muito tempo O que você está pensando Em fazer no carnaval Eu falei Bom Fiz aquela linha difícil também A linha difícil Falei não sei Talvez eu vá pra algum camarote Ai que brega né Aí ele falou Não estava pensando Em ir pra Itália Você quer ir comigo? Nossa O cara apela muito No primeiro mês Já chamou você pra Itália E aí você te falou pra Itália Posso falar 50 Aí sem brincadeira E você achou que eu estava vendo devagar Agora O meu sonho Isso aqui é a realidade A mão da porra É Gente Aí ele me pediu Posso falar? Não pode Você não pode falar Porque ele está dançando Calma Estou feliz com a história Tá bom Tá bom A história não acaba aí Ele me pediu em namoro Na Toscana Mentira É Toscana Tomando um brunelo De mão d'altinho De roupão Do lado de fora da varanda Levamos Aí sabe o que eu respondi? Hummm Repete Repita O pior que falou repete Eu falei Pô não era isso que eu estava esperando Sensacional Foi levar mulher Pra namorar Na Itália Todos os homens deveriam fazer isso Nossa É Sobe com a porcaria A Marina Mantega vai sair daqui Imediatamente cortar os pulsos Vai Na hora Eu e o Rola A gente está lembrando de um boteco em Diadema Que a gente já vai com as minas A gente já quer chorar Pode chorar Toscana Toscana Brunelo de Montaltino Neve Tinha neve também No máximo a linguiça Toscana No barzinho Pra comer né Ah linguiça Toscana Ah eu aceitei Ah vá Ah Jura Cara Eu vou ter a bola Eduardo Você é tipo 50 tons de cinza Eu não entendi até agora Sabe porque Você é um cara boa pinta Sarado Sarado Tem grana Leva mulher pra Itália Pra pedir namoro Qualquer mulher Eu quero dar pra você velho Pelo amor de Deus Sério Qualquer Mas é E ainda escreveu uma peça pra mim Quer dizer É Ainda está Ganhei na loja Mas meu Posso falar Não acelera muito Vai né Poupando Carioca me ensinou isso Não é como surpreender depois Depois cara Pra onde você vai irmão Aí começa a acabar as cartas Já escreveu uma peça Foi pra Toscana Mas eu tive um certo momento Que eu cheguei pra Ju Falei Ju Cabaram os truques todos Agora é isso que tem Agora só falta ela botar uma coleira Com seu nome E desfilar na sapucaria Aí sim Aí é o começo do fim Muito bom Pergunta Amanda Agora depois que vocês começaram a namorar Ah Marina Você continua fazendo novela Continuei Mas aí foi tudo muito rato Ele é ciumento E aí como é que faz Porque você é uma deusa Henrique Castelli dando um abraço Sou muito sim Sou muito sim Pode falar a verdade É se posso falar a verdade Pode falar a verdade É ciumento É ciumento Numa cena de beijo com Henrique Castelli Imagina se eu tivesse um metro e setenta Eu já não assisti a televisão Eu não assisto televisão Agora que você não assiste mesmo Não Não tem a menor chance de eu assistir E desde que a gente casou Eu fiz uma novela infantil no SBT Que eram aqueles beijinhos assim Muito leves mesmo E agora como ele escreveu a peça Não tem beijo a peça O problema é cinema brasileiro Que é uma sacanagem só Ou minissérie das onze Agora essa é uma verdade e secretas Tipo a engraçadinha Eu também adorava Agora você sabe Você sabe que tem essa história Que ela fala Pô Dudu não tem nada disso Beijo ali é técnica Aquela papinha que a gente conhece E aí um dia eu cheguei pra ela Falei pô Eu tô fazendo esse negócio de cavalo Tô pensando em fazer um clipe Pra divulgar esse negócio E tô pensando em chamar a Paula Fernandes E no final vou dar um beijo nela Ela falou nem ferrando Não falou nem ferrando Falou outra coisa Falou por quê? Você não é ator Você não vai conseguir Você não vai conseguir Gente mas é diferente Ele não tem experiência nisso Quem disse que não tem experiência Desculpa Por exemplo Você podia treinar ele Pra fazer isso Com certeza Eu acho interessante Mas se ele quiser Eu não vou proibir Não Não Agora se você for convidada Vou puni-lo severamente Qual é o seu signo? Ares Muito mandona E ele? Mandona Aquário Aquário Ela manda em você Mas aí você sai andando Vai tomar uns meh Deixa ela pra lá Ele me deixa muito falando sozinha Você tá no trabalho hoje? Toma uns meh? Toma uns meh pra não falar outras coisas Muito bem Agora se você for convidada Pra fazer uma... O Jô tá brincando O Taco Berry É Taco Berry Então é melhor ele responder Essa pergunta Porque eu toco Se ela for convidada Pra fazer uma novela das nove E tiver beijo Não Beijo sempre tem Essa infantil já tinha beijo Agora eu vou ser sincero Eu tava conversando com o Reinaldo Buri Que é o diretor E falei o seguinte E ele concorda comigo Eu acho que hoje em dia Cara Várias dessas novelas das nove Minissérie das onze E etc O cara passa naquele ponto A audiência é pela audiência Então é o seguinte O peitinho Pode ter no meio da trama Um sentido Eu sou autor Então você pode ter uma cena Bonita e etc Faz sentido Você quer dar sensualidade Agora tem aquele negócio Que é o seguinte Pô vamos fazer o seguinte Pra ter a chamada no comercial E todo mundo vê a atriz Que acha bonita De peitinho e de foto Isso eu acho um absurdo Independente de mim Ele acha isso independente De ser o meu peito ou não Independente de ser a Ju Eu acho isso É assim Uma objetificação Da mulher É a alegria da rapaziada Uma paula ou Ribeira Assim de costas Assim de calça Moçando o bumbum Aquele vídeo Não venha com hipocrisia Esse cara é um gel É um casca Olha ele apanha depois Deixa ele Você sabe o que é bom Você não é tolo Você gosta de ver Uma paniquete Você dá uma chorada Ali quando vê Muito bem Daqui a pouco a gente volta Com Juliana Barone E Eduardo Moreira Um casal Ela que está com o espetáculo Branca de Neve Zangado Até o dia 12 de março Sábados e domingos Às 3 da tarde No teatro Frei Caneca Em São Paulo Se você quer comprar O seu ingresso Ingressorapido O seu ingressorapido .com.br Daqui a pouco a gente volta Alô galera Eu tenho um recado Muito importante Para vocês Os números da AIDS No Brasil São impressionantes Em todo o país 260 mil pessoas Têm HIV E não se tratam Estima-se que 112 mil Têm o vírus E nem sabem Que tem Preocupado com esses dados E com a chegada Do carnaval O Ministério da Saúde Lança sua Campanha de prevenção No carnaval Use camisinha E viva Essa grande festa Voltada Para o público jovem Além de incentivar O uso do preservativo A campanha também destaca A testagem De HIV Mais informações Acesse AIDS.gov.br E curta Essa festa Com a prevenção É isso aí rapaziada Usando camisinha Mandou bem Por favor gente Rapaziada Hoje em dia A molecada Está Nós Principalmente nós Vivemos a fase Do terror Perdemos Todos os caras Que estavam No topo Meus heróis Morreram De overdose E AIDS Muitos morreram E tipo Grandes nomes Então Essa geração Tem que Se prevenir Tem que colocar A camisinha Nesse carnaval Ou pode ter Um filho Que também É escroto Outro que é Tá louco Ele se expressou Errado Ele se expressou Ele se expressou Errado O cara mais ídolo Do mundo Não Olha o que ele fala Está sendo Está sendo Cumprimentado Ele está dizendo Que o cara Pega a mulher Do carnaval Do nada É engravida Pode ser Vamos explicar Vamos explicar O que ele quis Eu amo o Rabin Eu amo o Rabin Muito Parabéns Rabin Também escuta De conscientizar Você é louco Muito bem Vamos falar da peça Que é melhor Vamos falar aqui Juliana Barone E Eduardo Moreira Esse casal maravilhoso Ela é atriz Ele é mais Ele é empresário Autor Qual foi a viagem Porque já que é um conto infantil Que não era infantil Se tornou infantil Por causa da Disney Provavelmente Como você disse anteriormente Irmãos gringos Sim Mas a Disney Deu esse lado Deu esse lado Dos sete anões Essa roupagem infantil Exatamente Como é que Qual foi a pira A piração Qual é a piração Pode dar spoiler Não pode Pode Deve A história é a seguinte Cara Eu sempre achei A inspiração Vocês assistiram Os saltimbancos Trapalhões Claro E eu sempre fiquei revoltado Os saltimbancos Trapalhões Que o Didi Era o cara Que ajudava a Lucinha Lins Salvava ela Dos perrengues todos Fazia o negócio todo E aí chegava no final Ela ficava lá Com o filho do barão E aparecia a cena Do Didi chorando E eu achava uma sacanagem E os contos de fadas São sempre A menina Ficando com o príncipe Por quê? Porque é o cara rico Cheio de títulos Herdeiro Etc E na Branca de Neve Os Sete Anões Também Porque você ainda não me conhece Mais de perto Você não conhece os oficiais Você vem de cavalo É verdade Tem um cavalo branco Ele tem um cavalo branco Mas aí cara Eu sempre pensava Na Branca de Neve Os Sete Anões Pô ela chega Quem salva ela São os anões Quem fica amigo dela São os anões Quem pega e desenvolve A amizade Da casa Da teto Da proteção Aí no final Chega o príncipe ali De bobeira Ela vê o cara E um dia Tá casando com o cara Eu falava Isso é um péssimo exemplo Para as crianças Né cara Porque você tá ensinando Para as crianças o seguinte Em vez de você Ficar junto Com quem cuida de você Com quem te dá amizade Te dá teto Te dá proteção Gosta de você Você tem que ficar Com quem tem títulos Quem é rico Quem é famoso E é assim que as crianças crescem Você vê uma menina Conversando com o outro Você viu a fulaninha Tá namorando O filho do dono Do não sei o que Que são os contos de fadas Entendeu A Juliana fez você ir Para a Itália Para poder dizer Para poder Gasta essa mulher Você me levaria Para Araguari Meu bem Uma roça Eu aceitaria tudo No primeiro Não precisava ir tão longe E aí a ideia da peça Foi a Branca de Neve Terminar com o Zangado Então o príncipe Chega ali Tenta No final Pede ela em casamento E ela fala Cara te conheci ontem Não sei como é Que você é até um cara bacana Porque o príncipe não é um vilão Mas ela falou O cara que me deu carinho Me deu proteção E é um cara bacana Que me ensinou Que é o amor É o Zangado Então é uma quebra de paradigma Acho que nunca teve uma peça no mundo E as crianças adoram Viu É Também um pouco de pule De cabeça correndo Mas deixa pra lá Vamos falar do anão Que você ia falar a brincadeira O que você queria falar Ivandro? Sobre o que? Sobre o anão Saiu o sinal Sem serviço Nunca junta O Zé Remédio Olha você a última vez Você veio aqui Me interessou muito Porque você falou Que você anda muito Pra pensar Isso ainda é uma técnica Que você Total Como é que é isso Exatamente Pra gente que pega muito Uber, carro, táxi Nesse momento Você poderia passar novamente Pra população Ele é andarilho É um andarilho É um andarilho Ele sai daqui É isso mesmo? É isso mesmo Você acompanha ele Nesse solo? Eu não consigo acompanhar ele Ele sai de roupa de trabalho Da minha casa Que é no Ibirapuera Até a Avenida Paulista Pro trabalho dele Todos os dias Sobe a brigadeira a pé Todo dia Sobe a brigadeira a pé Deve chegar com uma catinga No trampo, irmão Ele não é como Jesus Sabe qual é a parada? Quando você vai no shopping Você sua? Ah, mas tem ar-condicionado Tem shopping que não tem ar-condicionado Pô Qual? Ah, tem Eu sou carioca, né, cara? Né, Paulo? Aqui em São Paulo Aqui é chique O ar e São Paulo é outro nível Não, não, não Metrô Santa Cruz Dependendo da velocidade que você anda Você não sua E você, cara, vai vendo o que está ao redor Vai vendo o que está acontecendo Tem tempo para processar as coisas E você já Quando você pega um caminho dirigindo E por acaso você está com algum problema Você vai no banco do carona Você descobre um caminho Que você não sabia que existia ali, né? E você caminhar ao invés de usar o carro Tem mais ou menos esse efeito Só que potencializado mil vezes E todo dia fazendo o mesmo caminho Aquilo ali vira meio que repetir um mantra, né? Mas você não fica no WhatsApp e nada Nada, cara Eu tento não ficar, cara Porque se deixar esse negócio é um vício É, porque se você pegar no WhatsApp O cara vai no FaceTime o caminho inteiro Fazendo reunião Você cai num bueiro aberto O truque do WhatsApp é você botar Para ele não fazer o barulhinho Nem vibrar quando chegar a mensagem Porque senão você se torna refém da parada Viu, Evandro? Para de colocar para vibrar e pôr na bunda Que está chato Já está pegando mal Eu tenho um vibrador que o peso me deu Que eu uso Tá? O peso me deu um vibrador maravilhoso Eu queria saber do Eduardo Tem também Eu queria saber dela também Pode ser a sua pergunta, Bola Eu tenho que saber do Eduardo É a primeira peça que você escreve, irmão? Já teve experiência com isso? Eu me formei como roteirista na New York Film Academy em 2015 E essa foi a primeira oportunidade que eu tive de mostrar um trabalho E aí mostrei para a Ju e para os atores da Cúmplices de um Resgate Que era a novela que faziam com ela E veio todo mundo meio que naquela dúvida Me dando o benefício da dúvida De nunca ter visto nada que eu tinha escrito E quando eles terminaram de ler assim Eles gostaram muito porque era uma coisa muito diferente E emocionante Eu lembro que o anão que faz a peça que é o Giovanni Que é para mim o grande talento da peça Ele chegou no final e chorando assim Terminando de ler a peça Ele falou o seguinte Olha, você realizou dois sonhos da minha vida Eu falei, qual? Primeiro, eu terminei com a princesa Eu nunca achei na vida que fosse ter um papel Onde eu fosse poder terminar com a princesa Jamais E o segundo, ela não terminou comigo por pena Ela terminou por amor Legal Então esse negócio foi muito forte para todo mundo que estava ali A mensagem da peça toca muito as pessoas E a gente só descobriu isso Quando abriu o pano mesmo E a gente viu a reação das crianças De todo mundo que em algum momento se sentiu excluído Porque não é o nanismo só, né, Ju? Não, não é É tudo São pessoas que têm todos os tipos de preconceito, né, cara? São pessoas que não se sentem aceitas E elas falam assim Por que eu não tenho o direito de ser amado por alguém Como todo mundo é, entendeu? Por que as pessoas não veem o que eu tenho de valor O que eu tenho para oferecer para elas Eu chego e transformo a vida dessa pessoa De um jeito maravilhoso Mas depois eu não sirvo Porque eu não cumpro tal, tal e tal pré-requisitos, né? Então é uma peça que mexe muito Com as pessoas que vão lá E se sentem em parte de alguma minoria E de uma maneira divertida Porque a gente não levanta a bandeira Daquela forma chata, didática É piada do começo ao fim É o musical O Dudu também compôs as músicas Eu escrevi O cara, ele bate o escanteio Faz o gol de cabeça É impressionante Iluminação O Zangado canta um rap Ah, não É mesmo? É, é muito legal É sério É o rap do Zangado Pô, a gente vai fazer uma zoeira aqui Ah, isso é maravilhoso Niquinho não presta A gente já tem feito isso na televisão Ele continua mandando aí ao vivo? Tá ao vivo Seguinte, vamos lá Vamos ver se vocês compram a nossa ideia, né? Canal 9? Canal 9? Canal 9A 9A? Pera aí, canal 9A Enquanto você vai colocando o canal Vou explicar rapidamente Canal 9A É o seguinte Vai lá, Daniel Tem uma live, né? No Instagram, no Facebook As pessoas entram ao vivo Os artistas, correto? Vocês já fizeram isso? Já Não sei Então agora, no Pânico A gente tá invadindo as lives Das celebridades Que estão querendo aparecer ao vivo No caso, nós temos Gilberto Barros Nesse momento Quem tá na rádio aqui Quem tá vendo pela internet Consegue acompanhar A bela papada de Gilberto Ah, meu Deus Então é o seguinte Todo mundo entra rápido Tá demorando Vamos fazer o seguinte Gilberto Barros Todo mundo entra no Facebook dele Agora vamos ver se ele mostra o Mamilo O que eu acho impossível A hashtag é Mostra o Mamilo, Gilberto Barros Todo mundo Gilberto Barros está no Facebook O Facebook dele é Gilberto Barros Tem um verificado Vamos lá Vamos aumentar a audiência Todo mundo Ele tá ao vivo no Facebook Agora tem 71 70 pessoas Tá pouquinho, tá fraco É, tá fraco 71 audiência Todo mundo no Facebook de Gilberto Barros Vamos fazer Ele não sabe que a gente tá aqui ao vivo Incentivando a galera Avala Tsunami no Gilberto Já temos 80 Mostra o Mamilo Mostra o Mamilo, Gilberto Barros Vamos lá Ele vai entender Lucimaria 100 pessoas Gente, eu tô numa fase Eu conheço Eu sou bem Sabe quando você conhece a pessoa Ele funciona assim Você fala Olha que tá bombando Eu conheço esse cara de fundo Sabe quando é assim? Será que você não Não é que não lembra Dá um oi pra Paulo Gilberto Barros no Facebook Entre aí Hashtag Mostra o Mamilo Apresenta as pessoas Manda um abraço pra Manaus Daniela Nossa, que sucesso Mostra o seu 400 Você tá louco? Ô Daniela Já se jura Mostra o Mamilo Mostra o Mamilo Só dá a atitude Tá pecerica da serra Daniela Procura um psicólogo Que Deus come Oi Manda um beijo Beijo pra você Mostra o Mamilo 700 pessoas Então aí você lembra assim Você lembra aquele Quando você olha pras pessoas assim O cara tinha 30 pessoas Tá com 800 pessoas na live dele Gente, que poder Sucesso Mostra o Mamilo Todo mundo Vai no Gilberto Barros Facebook Facebook.com Base Gilberto Barros O pessoal Chegou uma frase que eu abraçava meu pai E esqueci o nome dele Vejo meus irmãos Eu falo Sei quem é mesmo Ivan Santini Para de falar Pra Nova Jersey Estados Unidos Ivan Carinho aí pra Nova Jersey Carinho Pessoal de Nova York Carinho Um abraço pra Newark Mostra o Mamilo Você iria pra esse aeroporto 1.200 pessoas já Que isso Grande abraço pra você Flui muito pra Nova Jersey Pra Newark Ele não se ligou O cara não está olhando pro lado O tempo inteiro O cara não está entendendo O que está acontecendo Mas como é que ele não se ligou É mais de mil pessoas Um abraço Fiz matérias reportagens Mostra o Mamilo Só fala isso Os artistas brasileiros Vai tudo nesse chopão aí Quando vai pra fazer show aí O cara está vermelho O cara está ficando vermelho Acabando o ar Ele não mostra Ai meu Deus Olha só Eu estava vendo aqui assim Rapaz Tem uma faia aqui A tinta não pegou Não esqueça de se inscrever no Youtube Gilberto Barros Oficial Recado do Wellington Não esquece de se inscrever no Youtube Daqui a pouco está lá no Youtube Nossa conversa Vai Leôncio É um oi na verdade Hoje Mostra o Mamilo Eu não tenho em pauta Deixa eu ver aqui Tem um negócio grande aqui escrito Deixa eu ver o que é Peraí Porta Gente Como é que foi o negócio Ah voltou Ixi Voltou tudo Luciana Nouneri Ih Mostra o Mamilo Luciana Nouneri Psicólogo Psicólogo Aninha Machado Não está entendendo nada Psicólogo Desculpa Ele tem que ir pro psicólogo Eu acho que já é Já é casa de psiquiatra Luan Ferreira Está aí Está lá Luan está nessa Ed Bush Gilberto Mostra o Mamilo Ih Está todo mundo nessa Marco Antônio Daniel Serafim Vai embora Guilherme Fernando de Carvalho Hoje a gente Vamos parar com o Zona Aqui no lugar Eu gosto muito Eu respeito muito vocês E exijo respeito também Para sério Aqui na conversa Por favor Pode sair Pode Ninguém sai Viu Não é legal Não é bacaninha isso Vocês estão fazendo Não é bacaninha Não achei legal Não estou achando legal Sinceramente Não estou achando legal Está bom Ele vai sair Não vai aguentar Tem que arrumar outra coisa Para fazer Eu não estou conseguindo falar nada Olha o psiquiatra Grande Leão Aproveita que está aí Vai até a Memphis Conhecer a casa Opa Elvis Presley Cara Você sabe que eu já pensei Em fazer essa viagem de carro Aparece isso que é sensacional Eu vou fazer isso Ele está pegando uma Faz como Ele está pilhado Ele está muito pilhado Que a galera está Percebendo mostrar o mamilo Está desconcentrado Tem 1.600 pessoas Na live do cara Não está conseguindo falar nada Ele tinha 30 pessoas Ele está com 1.600 Ele não percebeu O cara está na Califórnia No Facebook live Vai viver A galera está tipo Mostra o mamilo Ele está Vai para o psiquiatra Olha o olhinho dele Para um lado e para o outro Bota santa teta Olha lá Ele está lendo Não estou entendendo nada É santa Ele está dando miguel Claro que ele está Ele está bebendo bombardeio De Mostra o mamilo Acho que é Santa Bárbara Tiago Leite Carinho para você Viu? Mostra o mamilo Deixa eu ver Mostra o mamilo Travou Ah está travando Ah Ah Fico travou 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 Mostra a teta Mostra a teta logo Vamos conversar em outras vezes Amanhã às 7 da noite Nós estamos de volta Um grande abraço Campos Novos Meu O cara pegou uma Obrigado Ele está indo embora Valeu Ele está indo embora Ele não aguentou a pressão Não aguentou Não aguentou a pressão Mostra E nem mostrou o mamilo Nem mostrou o mamilo Ah mas valeu a zoeira Desculpa aí Eduardo Mas a gente não resistiu Obrigado Amanda Por falar assim Nossa o Gilberto Barroso Você mostrou o live Na live do Facebook Você mostra o seu mamilo Pode mostrar Sim Tipo mais de mil pessoas Sim Olha Vai tomar um pau Vocês dão gás Aí não quer aguentar Daqui a pouco a gente volta Eu deixo A Juliana E o Eduardo Moreira Eles estão com a peça Branca de Neve e o Zangado Até o dia 12 de março Sábados e domingos Às 3 da tarde Um espetáculo infantil No teatro Frey Caneca Quer comprar seu ingresso? O ingressorapido.com.br Ou você baixa o aplicativo Do ingresso rápido Vai lá Clica e compra O seu lugar Depois da peça Todos os personagens saem Para tirar foto com as crianças Para interagir Não Ela manda uma cove Ela manda a Sosa Aquela novela É a parte que eu mais gosto Eu acredito Daqui a pouco a gente volta Estamos de volta Para o programa Pânico Ao vivo Para todo o Brasil Esse casal fantástico 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 É muito bom Quando você consegue Juntar pessoas E O amor vai além Do lado pessoal E vai para o campo profissional Tá certo? Tá certo? É o seguinte, ok? Juliana Barone Eduardo Moreira Dudu Moreira Tá certo? Estou com o espetáculo Branca de Neve e Zangado Em São Paulo Sábados e domingos Às 3 da tarde No teatro Frey Caneca É o nosso primeiro trabalho juntos Exatamente Eduardo, você é um cara que Que Você faz Tem vários projetos Você não é um cara que Isso certo Qual que é o novo O do momento Projeto Não, não Porque ele Sim Eu esqueci o nome agora Startups Startups Você é um cara Que mexe muito com startup Qual que é a boa agora Do momento? Cara, eu lancei Qual que é a nova Que você está inventando? A nova é uma corretora De seguros O novo startup é a peça Branca de Neve e Zangado Que é o filho que está na onda Mas eu tenho uma corretora De seguros agora Que eu comprei online E eu estou querendo Meio que revolucionar Esse negócio De corretagem de seguro Porque É uma coisa muito ainda Na mão Daquela história Tu faz o seguro Com um amigo teu De infância Que você Faz há 20 anos Etc E são 30 seguradoras Diferentes É um mercado que Se você Tivesse acesso De uma forma muito rápida A todas as opções Que você tem Você poderia gastar 50, 60, 70% A menos Do que você gasta Hoje em dia Entendi Você vai fazer igual Esse de hotéis Você vai fazer de seguro Isso, de seguro Um canalizador Um canalizador De segurador Já faz ali A pesquisa Você também é danadão Você é danada Rapaz E os cavalos? Pô cara Eu tenho O Monte Robert Está vindo para o Brasil Aquele encantador de cavalo Que é o meu mestre Que é o cara Que me ensinou É você encanta Deixar claro para o pessoal Para ninguém não pegar O bonde andando Aquele chaveco O cavalo Exatamente O Dudu Ele Conta a história Rapidamente O Dudu Editado O cavalo Como é que foi Essa onda aí? Eu sofri um acidente Em 2010 Onde eu quase Perdi os movimentos Do corpo Montando um cavalo Não entendia nada De cavalo E aí fui descobrir Que o cavalo Era daquele jeito Porque tinha sofrido Muitos maus tratos E aí fiquei sabendo De um americano Que era o famoso Encantador De cavalos No mundo inteiro E que tinha um método De domar os cavalos Sem violência nenhuma Viajei para os Estados Unidos Conheci o cara Me aproximei muito dele Um coroa Hoje tenho 82 anos de idade Já Me apaixonei pelo cara Né? Olha E aí trouxe Aqui para o Brasil O método dele Comecei a tentar praticar E vi que eu tinha Meio que o dom Para fazer o negócio Entendi E aí comecei viajando O Brasil inteiro Usando a doma De cavalo sem violência Como uma alegoria Para a vida Ou seja É porque a violência Não está só nos chicotes Quando você humilha alguém Constrange alguém Grita com alguém Na frente dos outros Você está Às vezes Machucando mais Do que você estivesse Batendo com chicote Vou treinar a gente aqui Irmão Que é no chicote Irmão Mas eu sou a primeira Mas aí você conseguir Você consegue Quantos cavalos Você tem domados Assim? Domados Mais de 500 Nossa Mais de 500 cavalos Mais de 500 cavalos E eu né? Não Mas assim Curiosidade Você doma E passa para outra pessoa Assim Você ensina também? Eu ensino Eu dou alguns cursos De demonstração Do método Entendi Como eu te falei Estou trazendo o Monte Roberts Para fazer um curso Lá no meu sítio Para demonstrar o método Agora na verdade O que o Monte Roberts descobriu É a linguagem Dos cavalos Não é uma coisa Que a gente faz E o cavalo se transforma É a gente sabendo Se comunicar Na linguagem do cavalo Que não é uma linguagem Que você começa a relinchar É uma linguagem De gestos De postura É tipo esses caras De cachorro também É tipo César Milano César Milano É Ele tem essa onda De não existe Sem entender a lógica Do cachorro Exatamente Da matilha Do pack of wolves Que é o estilo Que o cachorro procede É isso aí Muito legal isso aí Você acha que daria Para encantar Todos os animais Tipo uma cobra Eu tenho no meu livro No No Encantadores de Vidas Que esse livro Foi o livro mais vendido Do Brasil Fotos Deu Usando o mesmo método Para fazer esse encantamento Digamos assim Até com jacaré Eu já entrei No meio do Pantanal Num lago de jacaré selvagem E comecei a cariciar O jacaré Já tem foto Você é maluco Ele é maluco mesmo E a Ju Foi bacana Eu tenho um monte Eu faço um monte De coisa diferente Então eu tenho um monte De história Que parece meio fantástica Meio Big Fish Aquele filme Muito bom E a Ju Quando casou comigo Ela falou assim Pô deve ser tudo Papinha aqui Imagina E ela começou a ver Os personagens Do negócio E as coisas acontecendo Com ela E ela falou assim Meu Deus Não é que era tudo verdade mesmo O cara tem uma surpresa Mas é sério Mas assim O que você acha Que é mais impressionante Que você faz com um cavalo Que impressiona Você fala Nossa velho Que maneiro isso aí O que é o show ali O que me impressionou Quando eu vi pela primeira vez O Monte Robbins Que é uma coisa que eu faço Hoje em dia É você pegar um cavalo Que você nunca viu na vida Que as pessoas dizem Que é o cavalo mais agressivo Da fazenda Que quando você chega perto dele Ele tenta te dar uma manotada Ou um coice Ou te morder E quando você vai um pouco mais perto Ele sai correndo de medo E em quatro minutos de relógio Sem encostar a mão nele O cavalo está te seguindo Sem estar preso por nenhuma corda No seu ombro Fazendo tudo o que você pede para ele Em termos de seguir Parar Olha ele Está ali no vídeo Passando isso E por vontade própria Por vontade do cavalo Ele segue o Dudu Por vontade própria Não é? Não tem uma rédea entre eles Não tem ração no bolso Não tem nada Nem um truque Então como a confiança É uma coisa muito mais forte Do que o medo É tipo o corcel negro Não é velho? Lembra? Lembra do filme? Lembra do filme? O velho meu Ou seja Todo bicho quer carinho Todo bicho quer carinho É um urso É porque existem dois tipos de bicho A presa e o predador O predador normalmente é o que come carne E a presa é o que come Enfim, os herbívoros Os onívoros que comem frutas também Estão normalmente entre as presas A regra para os predadores É você dar comida para satisfazer ele Por isso que quando você quer convencer um cachorro Você dá um biscoito Agora quando você quer convencer um cavalo Você não tem que dar uma cenoura Como as pessoas dão Um cubo de açúcar Porque o cavalo não é predador É presa Então o cavalo quando ele quer comer Num ambiente selvagem dele Ele baixa cabeça e come Tu nunca viu um capim saindo correndo Quando o cavalo quer comer Então recompensa para a presa É da segurança Que é o que você estava falando É da carinho, da segurança Não é da comida Então se você souber recompensar Da maneira certa Com carinho e segurança Ou com alimento Nesse caso Você consegue o que você quiser De qualquer um dos animais E o ser humano é um pouco assim Quando a gente é muito pequeno A gente é mais presa A criança Ela é um animal que a gente chama de fugidor Voador É um animal que não combate Ela foge do perigo Então você educa uma criança Como? Dando segurança Dando todas essas condições Com um animal que é uma presa Mas por que o iPad? Porque no iPad Ela se sente segura ali Entendeu? Ela entra no mundo Que não tem perigo Não enche o saco Fica hipnotizada pela Peppa Pig Agora É o animal que na verdade O animal que é pior que Peppa Pig E galinha pintadinha salvam né cara Salva Muito Mas é isso E quando a criança vai ficando mais velha Ela vai se transformando No lance de ser o predador Por isso que não adianta Quando vai virando adolescente Vai virando adulto etc Você dá as mesmas recompensas A mesma técnica que você usava Quando era uma criança Que o negócio passa a não funcionar mais Porque é o lance do filho começar A combater com o pai Para tentar achar o lugar dele Como o líder ali do negócio Então é assim Todo mundo falar Você quer uma coisa Dá a recompensa correta E na hora certa Agora essa recompensa correta Que eu sinto que as pessoas Sabem muito pouco qual é No ambiente de trabalho O chefe às vezes chega Fala assim Não aquele cara ali Pô Eu quero que ele faça o negócio Mas eu dei um salário para o cara Será que é o salário Que o negócio Que aquele cara está mais precisando Cada pessoa tem uma recompensa E você só sabe qual recompensa Que cada pessoa precisa Ou que cada animal precisa Sendo empático A palavra empático Vem do grego Empates Dentro do sofrimento Sim Ou seja Entendendo o sofrimento Que aquela pessoa Aquele cavalo Aquele animal Está passando O simpático É o cara que está do lado Sim quer dizer do lado Em quer dizer dentro Então o simpático É aquele cara que é bacana Pô, estamos juntos Mas ele não entende O teu sofrimento O bola é assim O bola é um cara O bola é o puff da galera Todo mundo gosta do bola E me enche muito o saco Mas ninguém entende Teu sofrimento Né, o bola Olha aí Essa é a diferença Eu vou colocar uma legal do mundo O mundo sinta no bola Eu não conheço uma pessoa Que não goste do bola Eu Não sou assim O bola é impressionante Ele é o Nani Ele é o querido O bola é um puff Todo mundo quer abraçar o Reimundo É o Porto Segura Que é o bola Inclusive uma véia do Higienópolis Ontem me abraçou Ai, bola Quando nós somos um motel É Mudador Não sei apelido Olha a dorada De pula-pula no Dantol De um caráter assim Mas você quer mudar de bicho ou não? Ou quer ficar só nos cavalos? Nunca É o que eu estou te falando Eu já testei por todos Burro não aprende Burro não aprende Pior que aprende, cara Burro é tipo um cavalo, não é? É É da mesma O ecos cavalos, né? É o gênero lá É primo, é primo É primo, é primo Os moares são inteligentes pra burro Se um jovem empreendedor tem uma ideia Falou, José Startup Cala a boca, você é invejosa Depois eu quero uma reunião com você Tenho duas ideias A gente vai ficar milionário Eu não quero mais trabalhar no plano Bom, eu quero saber realmente Se tem um jovem Alguém que tem uma ideia bacana Já chega em você Tem essa possibilidade De apresentar uma ideia? Sabe que tem Mas isso é outro erro comum Que as pessoas têm Hoje em dia as pessoas acham o seguinte Que ter uma ideia é tudo Resolveu E a ideia é um por cento da história Você não é pago pra dar ideia Você é pago pra realizar E realizar a ideia Eu vou te falar que Isso é outra coisa que a vida me ensinou Realizar a ideia Não são os outros 99% São 15% Porque o resto Os outros 84% São manter o negócio de pé No bom sentido Porque você ter uma ideia Beleza Algumas pessoas têm ideias melhores ou piores Botar o negócio de pé Já é difícil Agora depois que você põe Naquela empolgação no começo Que tá todo mundo lá De inauguração Coquetel Fez ali o Acessoria de imprensa Não sei o que E aí O dia seguinte Como é que faz esse negócio Sobre Essa é a parte difícil Ele tá me ensinando Porque esse espetáculo Branca de Neve Zangado Eu sou produtora do espetáculo Ele escreveu Também é um produtor Só que quem tocou a produção mesmo Fui eu E eu penei né Porque atriz Eu não sabia Planilha Planilha Excel Imagina E ele me ensinou muito Ensinou realmente Esse negócio de fazer E a peça estreou E a gente continua Com gás total E vocês vão viajar ao Brasil Com esse espetáculo ou não? Vamos Vamos A gente vai viajar Vai acabar a temporada em São Paulo A gente faz outra em São Paulo Em seguida vamos viajar pelo interior de São Paulo inteiro E depois vamos pro Rio de Janeiro Uma coisa do que você falou As coisas elas tem que durar tempo suficiente Que elas precisam pra dar certo Então o espetáculo é aquela história Na inauguração foi um monte de gente Aí na semana seguinte Pô foram poucas pessoas Aí elas gostaram Boca a boca Hoje tá enchendo O efeito herpes né Boca a boca Boca a boca É Mas as vezes as pessoas chegam Fazem aquela ideia Não se programam E aí falam assim Meu negócio deu errado Não é que ele deu errado cara Você não fez ele sobreviver O tempo suficiente que ele precisava Pra poder dar certo Então isso é um dos maiores erros Dos startups Entendeu? Muito bem Agradecer a presença Ai eu queria só perguntar Uma coisa pra Ó pra caramba O que você quer perguntar É rápido É rápido Porque estourou Quando você calça Foi trabalhar com o Falabella Uns produtores Foi maravilhoso Eu fiz aula Eu adoro o Falabella Eu amo também Ele é o maior incentivador Da minha carreira É verdade Ela é a musa do Falabella Foi eu que incentivei É eu fiz muitas coisas com ele Teatro, cinema e TV E eu adoro Eu sou fã dele Apaixonado E ele é um grande mestre Pra mim mesmo Bom agradecer Eu tipo Valeu Valeu Obrigada gente Adoramos Posso só passar um Instagram Aqui pra galera? Fica à vontade Arroba encantadores de vidas E o da Ju É arroba juliana baronge Com J no final Por que que é assim? Porque ela digitou errado No dia que ela foi fazer isso Valeu gente Um abraço Tchau Tchau Ai que delícia Muito bem Muito obrigado Um abraço a todos vocês Até amanhã Até amanhã Calma aqui O que que foi Daniel? O Zucker Fábio Rabin vai ter um show O Rabin Fala aí meu irmão Sexta-feira Não é jabá É trabalho Sexta de carnaval Sexta de carnaval Comédia ao vivo Aqui Hotel Renascença em São Paulo Então beleza Eu só tenho o show Nove Dez e onze Só Tamo lá No carnaval Tamo aí trabalhando Ourinhos Bauru e Marília Sábado eu e bola No churraschucha Nós estamos organizando aqui Quem quiser participar Manda embora Eu vou estar na casa Do Delar e do Nelson Churrasconha Nossa que bloquinho Que coisa pedida Churrasconha naquela Cheira de esfirra vencida Tem que convidar o Pablo Escobar Pra sustentar vocês Que bloquinho você vai Amanda Do Sovac Marrom No Vucu Vucu O que que é Vucu Vucu? Onde é? O bloco é um bloco tradicional De brasilidade Da Lapa Brasilidade Muito bem Mas quem quiser colar no churrasconha É nóis O cara vai achar que é o Walking Dead É o horror Beleza Coisa fina Bom gente até amanhã Até amanhã Tchau Tchau Até amanhã Terminou 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 Mas já terminou Terminou E eles não desistem Já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Você ouviu o Pânico Oferecimento Genialseguros.com Seguros até 50% mais barato